Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje o vídeo é bem bacana para vocês, tá? Hoje eu vou estar mostrando os meus rendimentos na Zephy, Zcore Finance, tá? Eu fiz um vídeo sobre a Zcore Finance há cerca de dois dias atrás, tá? Fiz um investimento, entrei na farm e nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que eu ganhei ao longo de dois dias aí e vou mostrar a minha estratégia que eu fiz também, porque eu fiz algumas mudanças aí ao longo desse tempo, beleza? Então vou mostrar como reinvestir, como sacar os tokens, como fazer tudo, tá bom? Então se você fez sua farm, você viu meu vídeo, você já sabe como entrar na Zcore Finance, tá? Que é uma DeFi da Zcore. E nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui o quanto que eu consegui ganhar em torno desses dois dias, tá? Vou mostrar como tirar os tokens, todo esse processo. Mas depois desse vídeo eu vou estar reinvestindo novamente, porque eu acho que ainda tem muito chão aí nesse projeto, beleza? Então bora lá. Primeiro, eu estou aqui no website da Zcore Finance, que é o finance.zcore.network, tá? E eu vou conectar a minha wallet, tá? Como eu mostrei nos outros vídeos, estou usando a Binance Chain Wallet. Já conectou aqui. E vocês já viram algumas diferenças, tá? O primeiro investimento que eu fiz foi aqui na Zephy BNB, tá? Ganhando Zephy. Porém eu acabei mudando para Zephy BUSD, tá? E por que eu fiz isso? A questão de farm, ela pode variar muito o preço. E a Zephy BUSD é a que é um pouco mais segura, assim, contra a variação de preço, tá? Quando eu entrei na Zephy BNB, eu acho que o BNB estava mais ou menos 240 dólares e agora está 220, tá? E agora eu fiz essa mudança para a Zephy BUSD, porque a BUSD é uma stablecoin e o valor dela não sofre variações, tá bom? Então, feito isso, né, para me proteger dessa variação de preço, eu acabei tirando a minha LP da Zephy BNB e fui tudo para Zephy BUSD, tá, galera? Se tiver saindo muito barulho aí, me desculpe, mas é que meus vizinhos hoje todos resolveram fazer festa, tá? O vizinho da casa da esquerda e da casa da direita resolveram fazer festa, a gente está no meio da pandemia e assim. Eu acho que não é o momento certo, tá? Então, eu pelo menos eu estou aqui ganhando dinheiro para poder aproveitar melhor quando toda essa porcaria ia acabar, beleza? Então, se tiver muito barulho saindo do microfone, eu já peço desculpa, mas acontece e eu precisava gravar esse vídeo para mostrar os meus rendimentos e como é possível ganhar dinheiro de verdade, né, em plataformas DeFi. Claro que você tem que escolher boas plataformas DeFi, gerenciar bem seus riscos aí e, cara, dá para ganhar dinheiro sim, tá bom? Então, galera, eu comecei com 4 BNB na Zephy, né, Zecore Finance e eu acho que agora eu tenho quase 10 BNB. Então, eu vou fazer todo o saque aqui para a gente calcular certinho, tá? Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu entrei quando a API, né, a API estava bem alta, enquanto estava na BNB, porém a BNB começou a cair bastante, então eu já tirei a LP, troquei tudo para BUSD e mudei para outra farm aqui, tá? Ainda está com rendimento altíssimo, em torno de 7.000%, o preço do token Zephy caiu bastante, mas isso não influenciou muito porque está rendendo muitas moedas, então isso faz com que, mesmo que tenha variação no preço do token, ele ainda se torne vantajoso, né, você fazer toda essa farm, tá? E, enquanto eu estou falando aqui, vocês viram também meu número de tokens aumentando, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz ao longo desses dias, depois de montar a farm aqui na Zephy, BUSD, é o seguinte, eu vou reinvestindo os tokens que eu ganho, e como que eu faço isso? É fácil, tá? Agora eu estou aqui com 17 Zephy, tá? Ok, 17 Zephy, vamos abrir a calculadora aqui, 2.14, tá? 2.14 vezes 17, ou seja, 36 dólares de recompensa aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui no Harvest, tá bom? Vou confirmar a transação Depois que essa transação for confirmada, essas 17 Zephy vão para a minha Wallet Binance Smart Chain, tá bom? Transação confirmada, ó, o saldo zerou ali Então, eu vou clicar aqui em detalhes Vou vir na página da LP, tá? Zephy BUSD E aqui, ó, adicionar liquidez Conecta a minha Wallet, tá bom? Ele atualiza o saldo, ó, no total eu tenho um 20 Zephy Já vou colocar a máxima aqui E 44 dólares, tá bom? Feito isso, Supply, tá bom? Para você adicionar a liquidez Aí vai abrir a sua Wallet Você confirma a transação na rede da Binance Smart Chain E pronto Aí, em questão de segundo dia, essa transação é confirmada E você adiciona a liquidez, tá bom? Assim que for confirmada, esse valor já deve atualizar aqui na tela, tá? Não tem muito segredo No outro vídeo eu já mostrei esse processo, né? E agora eu só estou reinvestindo Foi assim que eu consegui ganhar ainda mais ao longo desses dois dias, tá bom? Peguei minhas recompensas Adicionei mais LP Caso você não tenha, por exemplo, a BUSD Você pode pegar uma parte das suas recompensas, ó Você vem aqui em Swap, tá? E coloca aqui Zephy A BUSD Vamos supor que você tenha aí 40 Zephy Mas não tem nada de BUSD Então aí você vende 20 Zephy Pega a quantidade de BUSD E depois você só pareia a liquidez das duas, tá bom? Então, feito isso Eu saquei as recompensas, tá? Harvest Adicionei a liquidez de novo Eu vou voltar aqui na página de Farm Tá bom? Conectar a wallet Vai atualizar as informações na tela Já ganhei 0.20 token Enquanto eu fazia lá adicionar a LP Vou clicar aqui no mais Aqui vou clicar em máximo E confirmar Vai abrir minha wallet Vai confirmar a transação E pronto Esse foi um passo que eu utilizei Pra reinvestir o meu dinheiro, tá? As minhas Zephy Em minha BUSD Sem ter que gastar mais nada Então eu só utilizei minhas recompensas Pra ir acumulando aqui na Farm, tá? Então Gava a quantidade de Zephy Trocava por BUSD Adicionava a liquidez E aumentava o meu poder na rede Simples assim Sem ter que ficar gastando dinheiro Só reinvestindo, tá pessoal? Então Eu comecei com 4 BNB Em torno aí de 900 dólares Mais ou menos Quando eu entrei Então Vamos ver o quanto que eu ganhei Ao longo de 2 dias Na Zephy Zecor Finance Tá, beleza? Então Como que eu tiro tudo aqui, tá? Eu clico nesse menos Primeiramente aqui na Farm Clico em máximo Confirmo a transação Tá? Confirmo na wallet aqui Binance Chain Só aguardar alguns segundos aí Pra transação confirmada na blockchain O meu saldo zerou em tudo aqui, tá? Agora o que que eu faço? Eu venho aqui em detalhes Vou abrir a página da liquidez Tá bom? E agora Vocês estão vendo que tem aqui Adicionar liquidez, tá? Você conecta a sua wallet Então Eu não quero Adicionar liquidez, tá bom? Então Eu tenho opções de remover a liquidez Mas Eu vou fazer do jeito que eu já sei fazer, tá bom? Que é só vir aqui no link No ADD eu vou colocar Remove Ok? E aqui eu vou colocar em máximo 100% Pra remover toda a minha liquidez Olha isso já, galera Eu já tenho 1.100 dólares Somente na liquidez Ou seja Eu entrei com 900 dólares E Eu já tenho 1.100 dólares Somente de liquidez Interessante Então Só nisso aqui Eu já ganhei em torno de 20% Somente na liquidez Eu nem vendi meus tokens ainda, tá galera? Beleza? Transação confirmada, né? Depois de confirmar aqui Agora eu venho em Trade Exchange Tá? E aqui, ó Na página de Swap Eu vou selecionar Os meus tokens Zephy Que eu tenho 532 E vou selecionar a BUSD Que era a moeda que eu quero, tá? Cliquei em máximo Ou seja Mais 1.100 dólares Vou clicar no Swap agora Confirmar Swap Tá? Confirmar aqui na Wallet Pra transação E vou esperar alguns segundos, tá? Então Pelo que a gente conseguiu ver aqui Galera Meus 900 dólares Viraram mais de 2.000 dólares Ou seja Eu investi um pouco mais de 5.000 reais É uma grana bem alta Mas eu ganhei mais de 100% em 2 dias Nenhum investimento tradicional Nenhum investimento tradicional te dá essa oportunidade, tá? Transação confirmada Vamos ver minha Binance Chain Wallet aqui E lá Saldo atualizado 2.304 BUSD Ou seja 2.304 dólares Aproximadamente Olha que Insano Eu entrei com 900 dólares 2 dias atrás E mesmo com variação de preço do token Que, sei lá Bateu 3 dólares 3,5 Caiu pra 1 dólar Depois subiu Mas só reinvestindo as minhas recompensas Em 2 dias Eu ganhei mais de 100% Do meu investimento inicial Então Esse projeto tá crescendo muito Se vocês olharem aqui Já tem 520.000 dólares De liquidez Isso aqui Ainda vai chegar em 1 milhão de dólares De liquidez É um excelente projeto Tá funcionando muito bem E a farm Ainda tá com um retorno De 7.000% ao ano É um retorno altíssimo Que só vai diminuir Conforme mais pessoas Entram na farm Tá? Então Conforme mais gente Tiver aqui Farmando seus tokens E ganhando seu retorno Em cima disso Mais Esse número vai cair Então Ainda 7.000% Ainda é muito alto Por ano Então você ganha 100% Em questão de dias Mais a variação do token Mais o seu Valor investido Entre outros fatores Eu consegui ganhar Mais de 100% Em 2 dias Então Aproveite a oportunidade Dá uma olhada Como a plataforma funciona Eu tenho mais um vídeo aqui Mostrando Como participar Como farmar os tokens E nesse vídeo aqui Eu mostrei Como que você retira Tá? Pra você ver Que você pode tirar A hora que você quiser Você pode reinvestir Você pode fazer o que quiser É tudo descentralizado Tá bom? Então É isso aí Eu não vou ficar de fora agora Eu vou pegar meus 2.300 dólares Vou estar reinvestindo Todo aqui na plataforma E Cara Daqui pra frente Pra mim É lucro Tá bom? Já ganhei mais de 100% Em 2 dias Então Tá excelente Z-Core Finance É uma excelente oportunidade Se você tá aí Nessa de DeFi As DeFi Não acabaram Agora Binance Smart Chain Tá Tomando conta de tudo E Tá aqui Uma excelente oportunidade Beleza? Então é isso aí galera Espero que você tenha curtido o vídeo Faça bons lucros Vamos todos ganhar Criptomoedas E A gente se vê na próxima Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E qualquer dúvida Eu tô lá no Telegram Beleza? É isso aí Valeu!